Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos ao comparativo entre o Elefone A5 e o Nokia X7. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Elefone A5 e do lado direito o Nokia X7, ambos rodando Android na sua versão 8.1. No quesito de telas, nós temos uma semelhança inquestionável. Ambas as telas possuem 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS só muda na proteção. O Elefone A5 não deixou nenhuma proteção especificada, já o Nokia X7 Gorilla Glass 3, PPI 402 para ambos. Na parte de processadores, nós temos o Helio P60 para o Elefone A5, 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0 também. Vale lembrar que um desses grupos de 4 é para desempenho e o outro é para economia de bateria. GPU é a Mali G72 MP3. Já o Nokia X7 usa o Snapdragon 710 de 8 núcleos, 8 núcleos de 2.2 GHz, a GPU é a Adreno 616. Na parte de câmeras, nós não temos os fabricantes das câmeras do Elefone A5 especificadas, mas sabemos que a traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5, enquanto a frontal, 20 megapixels e uma auxiliar de 2 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Enquanto isso, o Nokia X7 possui uma traseira da Sony, frontal não foi especificada, traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 13 frontal possui 20 megapixels. Também, só possui flash na câmera traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 3 semelhanças basicamente. Ambos possuem 4 ou 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, memória interna 64 ou 128 GB. As diferenças ficam a cargo da frequência, 1800 MHz para o Elefone, 1866 para o X7. Expansão de até 512 GB no Elefone A5, expansão de até 400 GB no Nokia X7. Na parte de conectividade, nós temos baia híbrida para ambos os dispositivos, ou você usa dois chips ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Para o Elefone A5, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Enquanto isso, para o Nokia, nós temos Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria do Elefone A5 possui uma capacidade de 4.000 mAh, fabricada pela Elefone, entre a área de energia de 5V 2A até 9V 1.8A. Possui o Quick Charger e a bateria não é removível. Já o Nokia X7, capacidade de 3.500 mAh, fabricada pela Nokia, entre a área de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais para ambos os aparelhos, corpo em vidro e metal para ambos e alto-falante embaixo também. O Elefone A5 possui as cores preto e verde, num peso de 200 gramas. O Nokia X7, as cores azul, prata, preto e vermelho, num peso de 185 gramas. Chegamos então ao valor e nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. E também que, para comparação, eu peguei as versões de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Então, os valores que você está vendo aí e pode conferir na descrição e também no primeiro comentário, são das versões mais básicas. Elefone A5, R$ 800, nota de custo-benefício de R$ 166.11, AnTuTu R$ 132.894. E já o Nokia X7, R$ 1.300, nota de custo-benefício de R$ 133.84, AnTuTu R$ 174.000. Vale lembrar que o link dos dois está aí na descrição do vídeo. Chegamos então no momento que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, nós temos telas iguais em ambos os aparelhos, só que o Nokia X7 possui proteção, enquanto o Elefone A5 não possui. Quer dizer, querendo ou não, é um diferencial, tem gente que não leva isso em conta, mas é um ponto a se destacar. Vitória para o Nokia X7 nesse quesito. Processador. Não tem como o Helio P60 concorrer com o Snapdragon 710. Ele foi feito ali para chegar no 660, competir ali nesse ramo intermediário da Snapdragon, da Qualcomm. O processador do Nokia X7 é mais forte que o Helio P60, vitória para o Nokia X7. Câmeras. Mesmo que as imagens que a gente tenha visto do Elefone A5 mostram boas câmeras, boa resolução, boa captura de cores. Tirando, é claro, aquelas imagens que vão nas propagandas dos anúncios, porque aquelas imagens, todo celular tem a câmera maravilhosa. Enfim, tem boas câmeras, mas a câmera traseira do Nokia X7 é excepcional. Se trata de uma Sony IMX363. Para você ter ideia de quais celulares usam essas câmeras, eu vou falar alguns para você. O Mi 8 usa, nas suas versões normal, Mi 8 Lite. O Zenfone 5 também usa, tanto na sua versão normal, quanto no Zenfone 5Z. O Pocophone F1, só que está aí no momento também, o pessoal está gostando muito, usa também esse sensor. Ou seja, é um sensor muito bom, além do fato de ele gravar em 4K, mas isso eu nem levo em consideração há muito tempo já. Porque é uma coisa meio que legal, é uma tecnologia que você pode usar, mas a enorme maioria dos brasileiros não possuem um monitor 4K. Mas, querendo ou não, a câmera traseira é sim um critério de desempate. A câmera frontal deles ficou bem próxima, a gente também nem sabe qual é o modelo do Nokia X7 de câmera. Mas, vitória para o Nokia no quesito câmera. Memória RAM e memória interna. Bem, eu dei empate porque a frequência da memória RAM muda bem pouco, só 66MHz, achei meio que irrelevante. É tudo igual também, já que ambos são de versões 4 ou 64 ou 6 e 128, não tem muita diferença nesse quesito. Empate para os dois. Conectividade, o Nokia X7 vem com Bluetooth 5.0 e NFC, enquanto o Elefone A5 não possui NFC e usa o Bluetooth 4.2, vitória para o Nokia X7 no quesito conectividade. Bateria, bem, aqui talvez crie uma discordia, porque bateria é sempre delicada de falar. Elefone A5 possui 4000mAh, o Nokia X7 3500mAh. Fatos relevantes a se considerar, ambos rodam a mesma versão do Android 8.1, que vem com muitas melhorias na bateria, na vida útil dos smartphones. E, em comparação, o Elefone A5 possui mais de 10% acima da bateria do Nokia X7. Com um processador tão econômico quanto o Snapdragon 710, você pode ter certeza que o Elefone A5 vai ter uma durabilidade de bateria acima do Nokia X7. Eu sei que a diferença pode parecer pequena, de 500mAh, mas quando falamos de processadores econômicos, num sistema personal econômico, cada mAh conta. Então, vitória para o Elefone A5 nesse quesito. E se você procura o custo-benefício, bem, aí você teria uma escolha relativamente fácil, porque o Elefone A5 possui 33 pontos acima da nota de custo-benefício que o Nokia X7. Vitória para o Elefone A5 em custo-benefício. Pontuação final, 2 pontos para o Elefone A5, 4 pontos para o Nokia X7. Mas no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Elefone A5 ou Nokia X7? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois, bem, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Elefone A5 e o Nokia X7, deixe aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o do cupom de desconto tira dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.